Bom, eu sou a Nath, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar o meu dia pra vocês. Vocês viram aí, no último vídeo eu fui na feira, comprei umas coisinhas lá. Aí cheguei em casa, mostrei pra vocês e falei quanto que eu gastei. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aquele dia, tá? É o mesmo dia, por isso, ó, a mesma roupa. E hoje eu vou ficar aqui em casa, vou mostrar minha rotina com os meninos, vou fazer comida, lavar louça e essas coisas, sabe, gente? Fico olhando ali porque tem que ficar de olho, entendeu? Aí eu vou limpar a casa. Então, se você já gosta de vídeos desse tipo, já deixa o seu like, clica no botãozinho vermelho e se inscreve aqui no canal, tá? Pra não perder nada do que acontece por aqui. Vou deixar meu Instagram passando, caso vocês queiram me seguir por lá também. E é isso, vem acompanhar o vídeo. Vem acompanhar o meu dia comigo. Gente, eu vim mostrar mais umas coisinhas que eu tinha esquecido, aí eu voltei lá comprar, ó. Esse aqui é um lincinho que eu comprei pro Javi. Aí eu comprei também. Maçã, tomate e batata. E o Bruno foi buscar um frango pra gente comer frango assado com salada de maionese. E comprei uma maionese também. Comprei dessa daqui, ó. Eu nunca tinha comida dessa marca. Tomara que seja boa. Não foi muito cara, não. Tá vendo? Eu gosto da marca da Quero, né? Vocês já sabem que eu já fiz maionese aqui no canal. Mas enfim, eu vou cortar tudo, colocar pra cozinhar e vocês vão acompanhar comigo, tá? Bora lá. Gente, já lavei aqui. Agora eu vou cortar. Gente, aqui a gente não desperdiça nada. A gente aproveita tudo. Então, as cascas, ó. Eu lavei, né? A batata. Eu lavei com buchinha, tá? E com sabão normal. As cascas a gente vai fritar. Depois eu vou colocar no tapoar com água pra ela não oxidar e a gente fica depressa. Aqui, gente, ó. Eu já coloquei no pote, tá? Tampei. Eu vou guardar porque a gente tá sem geladeira. Aí, ó. Esse daqui, a cenoura eu já ralei. Ralei não, né? A cenoura eu já descasquei. Agora eu vou cortar assim. Um quadradinho. Porque eu gosto assim. Mas você, se você não tiver fazer, gente, você corta e você gostar a cenoura. Ralei não quer mais o pai. É que bebê grande. Ralei, tá gigante aqui no vídeo. Vem, amor, vem. Vai que a mamãe vai. Mamãe, mamãe. Vem, não sei, ali. Vem com a mamãe, vem com a mamãe. Mamãe, mamãe. Mamãe, quer canal? É o canal? Fala no canal, fala. Fala. E aí, galera do YouTube? Vai lá, amor. Primeiro, lá, vai, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha o estado da panela. Nem a Ariana não tá limpando direito. Mas aí, com o tempo, cada lavagem vai saindo mais. Ah, não tem problema. Mais ou menos vai ficar limpinho, vai sujar as coisas. Mas assim já não tá sujando, não. Aí colocou aqui, ó. Eu tinha pedido, gente, pra minha mãe cozinhar, ó. A mandioca. A mandioca? Isso? É, né? Macaxeira, mandioca e aí, enfim. Fala muito de lugar, né? É, então. Pois é, cada lugar chama de um jeito, mas enfim. Pedido pela cozinha, ela já cozinhou. Onde o óleo que é venenoso? Tem lugar que é repinha aí. Tá vendo, gente? Era novinha a minha panela, ó. Amassou na mudança. Negocou tudo. As outras eu tinha pegado pra usar. Só que daí, ai, já tá tudo estragado. Ou seja, precisando de panela. Vamos tomar banho. Gente, dei banho nele aqui, ó. No chão mesmo. É fácil, não é muito difícil, não. Ai, tomou banho, né, filho? Tomou banho. É, que eu tava agoniada, gente. Agoniada. Essa cidade é muito quente. Pelo amor, viu? Eu não aguento mais. Eu quero ir pra praia. Ai, gente, tô na ansiedade querendo ir pra praia. Vocês não têm noção. O dia que eu for, eu vou levar ele, óbvio, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser ele na praia. O Noah, eu não me lembro muito bem. É, se eu gravei pra vocês a reação dele. Mas eu também levei o Noah quando era bebezinho pra praia. Mas o Noah só foi, eu acho que, quando tava com seis meses. Zau, Javi, tomara que essa pandemia passe, né, amor? Porque nós moramos quase na praia. E nós vai na praia, né, meu filho? Gente, eu vixei ele aqui, ó. Olha o tamanho dessa criança, gente. Pezinho pra fora. Eita, menino, é lindo. Vamos ensugar essas dobrinhas. Já está de fraldinha. É, meu amor. Gente, ó, pra quem tem curiosidade de saber como é que ficou o umbigo dele, olha só. Eu achei que ficou bem bonitinho, ó. Tá fundinho. Eu achei que ficou bem bonitinho. Ele já tá com dois meses, então acredito que esse é o resultado final, né? Né, meu amorzinho? É. Eu acho, então, que é assim que vai ficar. Gatinho. Gatinho. Ó, Noah. O que o Noah tá fazendo? Joinha? Dá like no vídeo? Já tô tirando já. Gatinho, é, amor? Gente, ele toma banho e ele fica bravo. Se ele não mama, que ele já acostumou. Calma, não vai dar. Pronto. Pronto, é. Gente, agora ele mama e ele dorme. Aí eu vou terminar lá o almoço. Gente, fui colocar ele aqui na cama e ele acordou. Ai, minha nossa. Vou pegar essas coisas aqui e tirar essa banheira daqui, ó. Pra alguém, né, não fazer bagunça. Ele tá assistindo pra pau, gente, ó. Aí ele fica aí quietinho. Um pouquinho. Gente, eu piquei umas maçãs aqui dentro. Aí eu mexi, olha só, quase que queimava. Tava lá dando banho no neném. Acabei esquecendo o negócio no fogo, ó. Descasquei, coloquei aqui. E agora eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Porque eu nem sei se o Bruno colocou sal ou não. Vou dar uma experimentadinha. Mesmo assim, vou colocar um pouquinho de manteiga. Porque fica muito gostoso. Vou colocar uma pitadinha de sal também. Não é muita manteiga não, tá, gente? Um pouquinho. Agora eu vou colocar maionese. Aí, gente, como ficou? Gente, faltou presunto, faltou ovo. Eu amo salar de maionese com presunto com ovo. Só que bem na hora que eu fui comprar, já tava fechando tudo. Por causa da hora de recolher, né? Já era uma hora. E uma hora que todo mundo fechou. Hoje é domingo. Então, ó, vai ficar assim mesmo. Mas tá muito gostosa. Eu coloquei metade daquele saquinho, vocês viram, né? Tá muito boa. E é isso, gente. Gente, olha como é que eu tô com essa cara de louca. Eu acabei de me lembrar que não tem arroz. Não tem arroz. Então, vai ser o quê? Farofa, salada de maionese e o frango. Só isso mesmo. E o suquinho. E o suquinho. O amor fica repetindo, gente. Tudo que for. Gente, eu vou fazer um suquinho de limão aqui. O frango, ó. Eu coloquei ele aqui nessa forma. Agora eu vou cortar e colocar no prato pra mim, pro amor. Como eu tava falando, gente, porque o Bruno não tá aqui. Aí eu vou comer. Ele foi ajudar um senhor a fazer uma mudança. Descarregar um caminhão. Aí daqui a pouco ele volta e ele já come. Eu vou comer, porque senão eu vou desmaiar aqui. Tô com muita fome. Já vai dar quase três horas. E eu não sei ainda. E dando mamar, vocês sabem, né? Mamar cansa demais as pessoas. Então eu vou comer. E daí quando ele chegar, ele come. Já vai estar quentinho mesmo. Mara que ele chegue logo, porque daí ele pega a comida quente. Não vai ter que resquentar. Mas é isso. Vou pôr aqui. Gente, agora sim. A vida é o meu. O Noah tá comendo. O Noah tá aqui comendo. Mastiga. O Noah tá aqui comendo. Bebendo suquinho. Coloquei a comidinha dele na dele pretinho. Ele adorou. Aí, ó. Peguei um pouquinho pra mim também. E vou começar a comer agora. E isso assistindo pica-pau. Aquela mocinha, ó. Eu já coloquei aqui. E agora, gente, eu vou varrer. Passar uma vassourinha aqui no chão. Passar uma vassourinha aqui no chão. Been friends since 1995. Growing up, same street. You, me, my, ride or die. All the years, it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up. How you been? Can we play and rewind? Yeah, those other guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. I've been waiting on you for so long. And it's killing me to see you there with a broken heart. If you knew I've been waiting on you. I've been waiting on you coming like a wrecking ball Crying on me, saying how they make you feel so small When the rain couldn't get any clearer I'm the one loading up all your mirrors, baby Hurry up, back to me, while you ever move on, yeah. Pause, gente. Porque o Ravizinho, né, só gosta de ficar no colo. Ele começa a chorar, chorar, chorar. E tem que apelhar, tá se doelando. Ó, pega no colo, ó. Tá bem alimentado. Ele gosta de ficar no colo pra dormir, gente. Só gosta de dormir no colo. Acho que eu vici esse menino errado. Vixe, ó. Mas o chão já ficou limpinho, ó. Já limpei tudinho. Tudinho. Até ali na lavanderia já lavei tudo. Gente, vocês repararam que eu não tenho pia, né? Aí tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer nesses dois tanques aqui, ó. Mas enfim, né, no mínimo já consegui comer, já consegui fazer comida. É assim, gente. Mãe de dois, então, quando ele consegue finalmente dormir, o Noazinho acorda ele gritando. Repa, 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 pau. Não sei o que, não sei o que. É assim, gente. Gente, ó, então quando vocês me verem de olheiras aqui, ó, normal, tá? O Bruno também, vocês viram, ele ajuda. Ajuda bastante, só que ele teve que dar uma saidinha. Oi, tá vendo? Não é o barulho eu falando que acorda. Ele gosta de ficar no colo. E eu quero lavar o banheiro, gente. Só falta lavar o banheiro e tomar um banho, porque eu não gosto de ficar sujo. É a minha agonia. Mas é isso. Bom, espero muito que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Vou finalizar ele por aqui, tá? Senão não vai ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E compartilha o vídeo, gente. Compartilha e convida alguém pra conhecer o canal. Chama sua tia, seu irmão, sua avó, cunhado, papagaio. Chama todo mundo pra conhecer a gente. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Aloha!